E aí galera do Palavra e Som, o site ainda tá vivo, a ideia ainda tá viva, o site não, mas vai virar um canal no YouTube. Galera que já viu meus amigos, né, meus amigos, minha família que já viram e escutaram algumas das minhas músicas, então, uma vez, algumas vezes eu já tentei compor pro meu pai, né, uma forma de homenagem e tal, e nunca consegui, e eis que um dia, um dia, um dia desses, a composição veio de novo, né, como sempre acontece, a coisa meio que vem num espasmo, só que dessa vez veio em inglês, e pasme, né, meu porco inglês, meu pobre inglês, e depois pedi uma ajuda de uma amiga pra corrigir, e, mas enfim, né, a música tá em inglês, nem eu mesmo de inglês, mas ela nasceu em inglês, e tá em construção ainda, mas eu queria cantar um pedaço pra vocês, chama Answer, de, sei lá, Resposta, e essa é uma resposta pra algumas coisas, mas vamos lá, chega de falar, né. A gente não muda tão rápido, né, na verdade, foi tão louco, muito louco, muito recorreu, a gente não muda de mim, 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 Quando eu dormo em meus sonhos Mas quem pode voar? Mas quem pode voar? Mas quem pode voar? Porque é so difícil To think about you and me In eternity In eternity In eternity You went so soon He was so crazy for me For my mind For my mind Cause so weird I believe When I sleep In my dreams My soul can fly My soul can fly My soul can fly Because you I believe In my life My real life I need to fly 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 Yeah I need to fly Yeah Obrigado.